Oguanham. Mas o que você está fazendo? Você pode ser mais difícil. Já é mais importante. Você pode ser muito capaz. Agora você pode ser mais difícil. Encontrerá nossa caralho. E não me lembro, de irá você dos moros de água. Aqui, fizemos o valor. Deixa você mais em baseado. Beleza. Certo. Só vamos,예요 de água. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. — Estou em rất caro. — Estão em muito bom. — Estão em muito bom. — Estou em muito bom. — Estou em muito bom. — Estou em muito gosto. A CIDADE NO BRASCO A CIDADE NO BRASCO A CIDADE NO BRASCO A CIDADE NO BRASCO Desあの BRASCO A CIDADE NO BRASCO Risos Sacuí, Sacuí, Sacuí! Sacuí! Gol, gol, gol! Sacuí! Fio! Fio! O que é isso? 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 Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Por que você ainda me despegue? Não! Não, não! Não, 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 não! Vamos lá. 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 Vamos lá.